E é isso galera, seja muito bem-vinda a mais um 5M aqui agora galera, vou fazer uma fisking aqui né E galera, eu quero apresentar pra vocês o meu amigo que tá jogando comigo Bom, então vamos nessa, já que a gente conseguiu o amigo pra poder jogar, então vamos lá Vamos fazer um Drift aqui de A8.6, pessoal, bichinho bonitinho, tá todo aqui ó, originalzinho, tá ligado ó Rodinho bem maneiro, saca? E esse aqui é o servidor JPN, tá, pra galera que vai começar a perguntar nos comentários antes de ver o vídeo Que já que ele tá acontecendo, então já tô avisando pra vocês, esse aqui é JPN Coloquei uma taja assim no meio da tela, escrita assim, tipo, o nego não viu, tá ligado Mas vamos lá, vamos fazer um Drift aqui, vocês podem ver que lá em cima lá tem um, tem uma pista bem maneira, tá ligado E essa aqui é uma das pistas que fica bem pertinho, ó, aqui ó, tá vendo? Vendo aqui, tem a cidade toda aqui em volta, tá ligado? Ó, beleza Aí tá aqui o mapinha, lá na frente também tem mais, ó, tem uma pista bem maneira Esse aqui é Ibizu, tá ligado? É a Minami E eu quero fazer um treinozinho rápido aqui pra gente poder pegar as outras pistas também pra poder treinar, tá ligado? Então vamos nessa, vamos tentar de A8.6 aqui Que eu tô bem contente, velho, agora eu quero ver como é que vai ser Não sei se a física é a mesma, tá ligado? Me parece que é, sim, né E... espero não ter perdido a mão desde a última vez que eu joguei, tá ligado? Até que não tô tão mal assim, velho Vamos lá Quero ver se eu consigo fazer aquele salto em visual lá, bem bonitinho, tá ligado? E tem dado uns lag no meu PC que eu não sei o que que tá acontecendo Tipo assim, ele roda liso as coisas aqui, tá ligado? Ih, tá, quase passei direto Ele roda liso as paradas aqui Opa, já vamos de back-end, peraí Só que eu não sei o que que acontece que às vezes dá um travadão, tá ligado? Nossa, fiz a hairpinha que bonitinha, cara, cê é louco Vamos ver se eu consigo fazer o salto em visual aqui, vamos pegar direto aqui Ah, mano, caramba, é ruim quando o carro puxa de volta, mano Tipo, ele quer alinhar a traseira, tá ligado? Eu não sei por que isso acontece aqui Mas acho que porque realmente Tem o lance da, 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 da blocagem do diferencial que acontece aqui Opa Ali não tá sendo uma das melhores Mas o Drift tá tendo que sair, tá saindo Vamos ver se eu fecho melhor agora essa parte Ah, ele perdeu força, eu jurava que ele Ia dar conta, tá ligado? A ver se o que a gente parou Esse é bom da gente poder ter controle do A transmissão, né? Vamos lá, vamos ver se de novo vai sair aqui Uhul Nossa, não deu Fiz a jogada errada de câmera, não sou acostumado a jogar câmera com o mal Aí perdi a referência da distância, quanto de ângulo que estava a ter que manter Então vamos lá, vamos tentando aqui, tudo é treino, né galera? A gente tá sempre aqui Fazendo Drift, mas a gente tá sempre treinando, tá ligado? Olha, tô bem melhor hein galera Oh, não, 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 não Peguei um pouquinho de terra, mas acho que não tem erro não O louco, olha isso velho, o botão muito maneiro Mas quem tiver que fazer tu ir comigo não vai conseguir não, porque Eu gostaria, eu gostaria muito bom, é, como, como, como o Chase, tá ligado? O louco, mano, tem que sentar alguma aqui, mano, não é possível ficar separado aqui toda vez, velho Ai, perdi um pouquinho, quebrei o Drift, ô miséria Aí achei que eu tinha me antecipado muito, mas até que não Aqui não, me antecipei mesmo, acabei cortando muito por dentro da curva Ele acompanha o traçado da pista, né? E esse, esse chão queimado aqui, né, entendeu? Mas cara, no Ré, Fim, tá legal, velho Vamos lá É, assim, eu tô bem, velho É meio mais ou menos, né, foi aquela coisa maravilhosa Ih, ó, o Oversei aqui sinistro, que eu acabei de dar Opa Ó, tenta reduzir mais a velocidade aqui, tô tentando ficar mais esperto nessa parte Aí, acho que agora vai, acho que agora eu vou fechar melhor Cara, é o legal que a recuperação aqui no 5M é muito boa E esses avisos aí são muito chatos que aparecem na tela aí Mas é isso aí, eu acho que é assim Eu não consegui personalizar o carro, pra quem conhece o JPN Server aí Me ensina, por favor Eu tô um pouco perdido Opa, aí é nóis, mano, fechou Mas agora só faltou fazer a entrada reversa, né, mano? Olha só, mano Vamos ver se a gente consegue fazer a entrada reversa aqui Acho que vai ser bem difícil aqui Vai ser bem difícil Ali tá bem melhor Tá bem melhor Cada volta que a gente faz, né É uma melhora, né, cara? E a intenção é essa mesmo Tá aí melhorando aqui Saí daqui bem treinado, tá ligado? Eita, não Aqui foi, aqui foi meio ruim Minha MRT aqui também gostei Tá, vamos lá Agora vem essa parte difícil Porque dá pra manter o carro reto aqui Difícil, caramba Aliás, até que dá Ah, não Tá da reversa Não vai rolar Eu não sei Deve ter algum jeito Talvez eu tenho que vir com mais embalo naquela reta Deixa eu ver se eu venho aqui fazer um atalhinho Tá de novo Tenta só fazer a entrada reversa Vamos ver se rola aqui Ah, tá do outro lado Eu tô confundindo já as coisas Eita, eita, eita Chega eu fosse perder o carro aqui Mas pra cá Aí agora sim Vamos lá Vamos torcer por mim aí pra ver se Consigo fazer uma reversa bonitona aqui Não Não deixa Será que se eu seguir ao freio de molho Ele vai deixar, mano Porque tipo assim Mesmo que eu tenho que escorregar bastante aqui Acelerando com o carro Pra poder Tipo ele dar aquela flutuada No asfalto Ele não tá deixando É um entrar de revés Ele tá freando muito cedo O que é uma coisa muito comum do GTA Tá ligado Essa coisa de ter que frear muito Muito cedo Muita facilidade Não deu Fiz o salto Ficou mais bonitinho Mas minha intenção Era tentar entrar de reverso Caramba, velho Sério mesmo Eu juro pra vocês Que eu tenho uma saudade imensa De fazer drift No GTA 5 Tá ligado Porque começou a dar saudade Mas eu tava não Eu tava bem desanimado Mas agora vendo aqui Eu lembro das pistas Que eu fiz Tá ligado É Tentando reproduzir Essa pista aqui E algumas outras Que eu já joguei também De outros players E cara Eu juro pra vocês Cara Começou a dar muita saudade Agora vou fazer o seguinte Vamos fazer uma coisa bem legal Vamos ver se vai dar certo Agora a gente não vai meter Pouco ou não A gente vai meter muito ângulo aqui Fazer Ficar bonito agora Claro que esse troço é daqui Que não vai dar pra botar muito ângulo Mas beleza Agora que a gente vai abusar no ângulo A gente vai só Vai ficar quase rodando No tempo inteiro Ah Batindo coisa Cara É difícil mandar muito ângulo Quando você tá em baixa velocidade Realmente Tem que respeitar o ângulo correto Na curva Como ela exige Tá ligado Não Puxei o freio de mão muito cedo Mas não deu Pô Vamos fazer o seguinte Vamos ver qual que é o Outra pista que a gente tem Disponível aqui Deixa eu ver Ah F2 Vamos flutuar aqui Pera aí Cara A gente tem Algumas pistas aqui Pra poder treinar velho Cara Olha só mano A gente tem uma infinidade de coisa Pra poder fazer aqui Eu não sei se tem só pista Pra esse lado Se tem pra outras regiões Mas a pista que parece maneiras Mas a pista aqui parece maneiras São duas pistas Um só mapa E tem um outro mapa aqui Que parece também maneirasso Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado bastante Já vai deixando seu like aí E vamos esperando que o próximo vídeo Vai ser muito bacana Vai ser numa outra pista Bem legal Uma montanha aí E galera Vai valer a pena Sempre vale a pena pra vocês Beleza Trazendo informação Coisa bacana pra caramba Ah sim E também não deixa de conferir Um outro canal Que eu também criei Que é o Butui Games Que é games em geral Que eu vou trazer aí pessoal E vai se montar também Pra Fortnite PUBG CSGO Por enquanto eu vou trazer Essas três aí Beleza Então vamos lá Vamos se inscrever O link tá na descrição Só chega lá Marca a tua presença Beleza Então é isso aí galera Valeu Muito obrigado E tchau